Secretárias do Brasil e do mundo, sejam super bem-vindas para a série de mulheres incríveis, inspiradoras e inovadoras. E eu estou aqui com uma grande amiga, parceira, cúmplice de jornada, de missão e tudo, nossa querida professora Solange Giorne. Professora, na realidade, é um dos vários guarda-chuvas que ela utiliza, porque ela é escritora, eu tenho todos os livros dela, ela vai estar falando sobre isso também. Ela é facilitadora, palestrante, mentora, então são várias, várias facetas, e é uma coisa tão interessante, porque quando a gente está falando com a Solange, parece que a gente está no interior de Minas Gerais, na casa dela, no sítio dela, ela tomando um cafezinho com pão de queijo, né? Porque ela nos faz sentir o que nós estamos precisando tanto hoje em dia, sentimos abraçados. Super bem-vinda, Solange, grande amiga do coração, assim, eu tentei um, além de ter um grande afeto e tudo, você sabe que eu tenho uma grande admiração pela tua vida, pela tua obra e tudo, a forma assim como você contribui de uma maneira tão magnífica, né? Com todos os teus pensamentos, os conhecimentos, eu diria mais do que isso, a tua sabedoria da vida tal como ela é, né? E eu vejo como que você influencia tão positivamente, né? E motiva tão positivamente os alunos, universitários, as secretárias, né? Secretários, você tem esse poder, assim, de envolvimento, de encantamento. E nós nos conhecemos há algum tempo já, e vamos estar falando também onde nossas jornadas, né? Se juntaram em tudo, mas para quem não te conhece, né? Eu gostaria que você compartilhasse. Quem é Solange Giorno? Oh, Pepita, que delícia poder estar aqui conversando com você. É aquilo que você falou, a gente tem uma uma liga, né? Uma liga bem gostosa, energética, positivo, de vários encontros. E uma vez até comentei que a gente começou a flertar aqui em Belo Horizonte, uma palestra que você veio ministrar para nós, do Sindicato de Secretárias de Minas. E aí, esse flerte foi crescendo, crescendo, a gente começou a namorar. É verdade. É uma liga católica, e agora a gente está quase casando. Totalmente, totalmente. É, porque eu até brincava muito com meus alunos e alunas, que até como secretária e secretária, a gente era parceiros dos nossos executivos. Então, era uma relação muito de casamento, de cumplicidade. E hoje nós estamos vivenciando isso. Eu estou junto com você agora no clube. Nós estamos desenvolvendo vários projetos. Daqui a pouco a gente vai falar deles um pouquinho, acredito, não é isso? Com certeza. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, é muito bom estar sempre conversando com você, com essa turma maravilhosa que está rodeando o clube e você. E a Solange está muito feliz por isso tudo, por estar, como diz, jovem há mais anos na profissão e estar junto de uma equipe tão boa. E para eu chegar até esse patamar, esse pilar, esse processo todo, a gente percorreu um bocadinho de chão, né, Petita, para a gente chegar até aqui. E o gostoso é isso, porque a gente poder ter alguma coisa para deixar e estar deixando ainda, porque nós estamos aqui no planeta, para que as pessoas virem como que a gente consegue quando a gente gosta daquilo que a gente faz, não é isso? Então, a minha carreira profissional, eu comecei muito jovem, com uns 8 anos. Eu sou filha de, são 4 irmãos, eu sou a única mulher e sou a caçula. Então, eu vivi num universo masculino e eu tinha que ser uma mulher forte, poderosa, né, desde casa. E eu, assim, muito rebelde, sempre à frente do meu tempo, eu saí de casa com 21 anos de idade para morar numa cidade para ser secretária de uma grande organização mineira, que era Siderúrgica Mendes Júnior, que era famosíssima. Hoje ela já foi vendida para Gerdau. Então, trabalhei lá muitos anos e saí com 21 anos de idade para uma cidade próxima do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, que é pertinho. Olha, é muito perto. E aí eu fiquei realmente um bom tempo como secretária. Depois voltei a Belo Horizonte, aí comecei a trabalhar em uma empresa de joias. E é bacana a profissão do secretário, porque a gente trabalha em vários segmentos de negócio. Isso é maravilhoso, não é? O aprendizado que a gente tem é fantástico. E aí eu fui trabalhar em uma empresa de joias, que fazia joias, também muito, muito famosa aqui em Minas. E aí, depois trabalhei em uma construtora, aí fui trabalhar numa empresa pública, numa empresa não, na verdade, fui para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, secretário de deputado. E isso depois comecei a ministrar aulas, que era o meu sonho, ela estar dentro de uma sala de aula, compartilhando tudo aquilo que eu já sabia da profissão. E isso foi fantástico. Quando eu entrei dentro de sala de aula, aí me encontrei mais ainda, porque eu trabalhei com secretários e secretárias, formando essa turma por aí afora. E foi muito bom, porque, como eu falei, vários segmentos de negócio que a profissão nos permite, ela também nos permite estudar muitos e muitos assuntos, muitos conhecimentos. Então, eu tinha uma coordenadora fantástica, ela falou, Solange, você fez pós-graduação em recursos humanos? Eu vou te colocar para ministrar uma disciplina de gestão de pessoas. Você dá conta? Eu falei, claro que dou. Aí a gente estudava e ia, né? Ia me puxando para os vários segmentos e ia dando conta da situação. Assim como outras colegas da área de secretário também, professores, que tinham esse perfil de poder estudar, porque nós tínhamos isso, né? Nós temos isso dentro da gente, estudar, porque a própria profissão permite ampliar. E o mais bacana é que também fiquei no sindicato da secretária de Estado de Minas Gerais durante, se não me engano muito, foram 14, 15 anos, onde eu comecei como diretora cultural, aí fui presidente durante uns nove anos, depois peguei no conselho, e foi uma outra grande bagagem que eu obtive. E isso, gente, é muito bacana, porque a gente percebe que o mundo é muito grande, as oportunidades são muito grandes, principalmente na nossa área e nos nossos conhecimentos, não é isso? E aí casei, casei nesse período, casei com 40 anos, na brinca, que a gente pode ter esperança, até com 40 anos, até com 40 anos, eu falava, brincava isso muito em sala de aula, tive minha filha com 45, que é minha filha do coração, e assim, a gente, sabe, todos os meus sonhos eu consegui realizar, claro que com muitas e muitas dificuldades, mas que nunca deixei que elas me abatessem fortemente. Claro que a gente cai, mas levanta de uma maneira mais rápida, de uma maneira que a gente consegue caminhar. E aí estudei secretariado executivo, fiz o curso de graduação, mas antes da graduação eu fiz psicologia e fiz estatística, não formei nos dois, mas cheguei, andei um tempo bom. E isso também foi muito importante para poder, como falei, ampliar os meus olhares em várias áreas de conhecimento, conhecimento, não é isso? E fiz pós-graduação. Porque hoje se fala tanto de lifelong learning, e desde muito menina, já é o universo que te apaixona, ou seja, você está eternamente estudando e ensinando, estudando e ensinando, ou seja, você tem esse espírito que é a criança, dessa curiosidade de tudo, e o storytelling é uma técnica que hoje em dia todo mundo fala, e isso, na realidade, você não precisaria nem se informar nisso, isso é uma forma genuína. Você conta a história de uma maneira tão deliciosa que as pessoas se transportam para isso. Eu percebo que esses ingredientes, fora todo o teu movimento de encantamento, você tem uma leveza, uma afetividade e tal, que esses elementos, eles criaram a tua marca pessoal, o teu diferencial, genuinamente quem você é, e como você trabalha, como você vive, como você constrói. Então, assim, a tua vida e a tua obra, ela tem uma sinergia muito grande, muito grande. Você está contando sobre a tua trajetória, sobre os teus estudos, e a pessoa fala, acabou aqui? Não, você continua. O que mais você estudou? Não, e aí, quando eu estava em ministro, eu fui fazer pedagogia, então eu estudei pedagogia e fiz algumas pós-graduações e comecei no mestrado. Aí fiz várias disciplinas, praticamente faltava uma para eu começar a fazer a tese, só que aí minha filha nasceu, e então eu falei, não, que mestrado, que nada, deixa eu cuidar da minha menina. E quando eu fui retomá-lo, eu falei, ah, gente, acho que eu não vou terminar, não, eu vou fazer diferente. Eu, no atuais conjunturas do campeonato, respeito até muitas pessoas que fazem mestrado, tem que fazer, estudar, porque estudar a gente fica jovem a vida toda, né? Eu resolvi escrever os livros. Falei, quer só fazer uma tese? Eu vou fazer uma tese diferente, eu vou fazer informos de livro que eu acho que vai propiciar muito mais conhecimento para as outras pessoas, vai abranger um universo muito maior do que eu focar na minha tese. Então, eu não fiz, não fechei meu mestrado, mas produzi quatro livros, que seriam quatro teses, né? Então, assim... E eu tenho todos os livros, todos. Fala os nomes dos livros para o pessoal saber. Eu já até esqueço que já teve o PT, o primeiro foi gerenciamento, profissional secretariado como coordenador de eventos, o outro foi consultoria, o pilar secretariado, secretariado de uma profissão, e aí eu fiz a segunda edição do consultoria, só que eu fiz, mudei totalmente, eu ampliei, atorizei, inovei, criei cases que estavam precisando, porque uma coisa é a gente falar a teoria, a teoria é muito importante, a gente sabe disso, mas a prática é que vai casar e que vai mostrar que realmente a coisa funciona, e aí esse quarto foi exatamente isso. E aí, como diz a moçada nova, o negócio bombou. E outro ingrediente, exatamente, essa criatividade que você tem, eu acho que isso nos conectou muito, a gente está eternamente viajando no mundo das ideias, na projeção, a gente consegue visualizar e criar projetos incríveis mesmo. Inclusive, alguns dos projetos, você lidera, como o de integração do mundo acadêmico com o corporativo, que vai ser retomado esse ano, junto com o professor Jefferson, tal, como Academia Global de Inovação, dentro da Brasil Secretaria Academy, que nós também vamos estar trabalhando nesse ano. tem tantos projetos educacionais, de desenvolvimento e tudo, e que requer muito foco, muito processo criativo, de criação, de design e tudo, e muita execução para a gente fazer acontecer. Então, eu diria assim, vivendo o mundo que a gente vive, o novo mundo hoje, nós temos que realmente juntar pessoas que têm uma conexão, uma sinergia de valores em comum, que conseguem ter essa visão de uma missão maior, porque diante de tantos desafios, é isso que vai motivar a gente. Falando de desafios, como foi esse ano 2020? Tantos desafios, transformações e tudo, e aprendizados também, né? Foi uma coisa, não vamos ficar falando muito, porque o que aconteceu com todos nós, foi uma reinvenção, isso, reinvenção em todos os aspectos, reinvenção dentro da nossa casa, dentro das nossas formas de vivenciar, essas coisas que a gente já tinha no dia a dia, e profissionalmente também, porque de repente eu que estava viajando o Brasil inteiro, conheci de norte a sul, leste a oeste, que estava uma delícia, estava maravilhoso, dentro do nosso universo secretarial, eu estava levando os meus livros, eu estava até brincando, era o caixeiro viajante, levando a marinha de livro, mas de uma maneira maravilhosa, gostosa, conversando, palestrando, e mesmo participando de grandes eventos da nossa área, e aí cortamos isso, e agora, o que fazer agora, Solange, dentro de casa, cuidando de casa, cuidando de filho, de marido, cuidando de você, não podendo sair de casa, como é que seria isso? Então foi isso a grande reinvenção, de repente eu busquei aquilo que eu gosto muito de fazer, que é realmente eu escrever e compartilhar com toda essa área nossa, esse universo maravilhoso secretarial, o que a gente aprendeu durante esse tempo todo, o que eu podia fazer. Tem tantos profissionais na nossa área que necessitavam e necessitam ainda de uma palavra, de um conhecimento diferenciado, de mostrar o que seria esses eventos virtuais que vieram de uma maneira forte, de uma maneira crescente, que vieram para ficar, eles já existiam, mas agora eles vieram de modos diferentes, de modelos diferentes para ficar, e então eu comecei a entender que o meu processo era esse mesmo, era ficar na criação, e aí caí com uma maravilha no clube, eu ter tido com um convite maravilhoso, que como diz, eu falo que é uma incubadora de criatividade, de ideias, de inovações, e a gente vai plantando a sementinha, vai crescendo as árvores, é falar uma palavrinha, o negócio já cresce, é uma sementinha mesmo, já vira uma flor, uma árvore e vai embora, não é, Pepita? É verdade, é verdade. Isso trouxe muito trabalho, como você trabalhou esse ano, não é, Pepita? A gente também trabalhou muito e focado com você, com as suas ideias, com os seus projetos, e a turma, igual comentei no início, é uma turma muito maravilhosa, uma turma de energia fantástica, e como foi boa essa descoberta, quando se falava tanto de uma profissão que não era engajada, que não tinha uma conectividade assim, tão forte, de repente o universo secretarial ficou assim, muito mais próximo, então assim, quantas coisas que a gente começou a perceber com as novas reinversões de vida, por causa desse momento, com as luchas ou não, mas vivemos, passamos, e vamos continuar agora, com certeza, com certeza, sendo assim que esse ano nós tivemos muitos desafios, e muita coisa nova, e quanto mais abertura, quanto mais curiosidade nós temos, quanto mais paixão, e por esse mundo do aprendizado, que tem constante transformação também, mais nós conseguimos aproveitar e aprender, então 2021, sem dúvida nenhuma, é um ano desafiante, nós todos sabemos, repleto de adversidades e tudo, mas nós estamos começando, não na estaca zero, como começamos 2020, no supetão, no susto, esse ano nós já temos um aprendizado, quanto mais nós absorvemos esse aprendizado, quanto mais nós nos conectamos, que nós já vivemos um novo mundo, vivemos uma nova era, é um mundo que nós temos que ter essa adaptabilidade, essa flexibilidade, assim, eternamente, porque ele continua se transformando, muita resiliência, com tantas adversidades, mas para que a gente retorne, volte, com mais força e tudo, mais inteiro e tudo, e muito espírito, de solidariedade, de companheirismo, de empatia, porque cada um está vivendo, mais ou menos, os momentos, que são muito, muito delicados e tudo, então, esse espírito de solidariedade, de cooperação, tudo esse, eu diria assim, essa humanidade, o ser humano, ele urge, ele se tornar cada vez mais humano, e se tornar mais humano, e viver esses princípios humanos, e isso fortalece a gente, e principalmente, quando conseguimos encontrar pessoas, que têm essa sinergia, nesses valores, nesses princípios, vive eles, não fala somente isso, você sente que você não está sozinha, como você falou, esse espírito de comunidade, fazer parte de uma coisa maior, com esse apoio mútuo, em todas as esferas, na intelectual, de conhecimento, na emocional, de apoio emocional, em todas essas esferas, uau, como que isso é tão importante, né, 2021, nós precisamos potencializar, cada vez mais isso, né, Solange, o que você acha? Não, você resumiu bem, é isso mesmo, o ano de 2020, ele foi um grande aprendizado, como eu comentei a redenção, a mudança, né, de paradigmas mesmo, mudança de comportamento, e o 21, ele vem para reforçar isso, de uma maneira, assim, mais adequada, melhor, no sentido, assim, até dessas relações humanas mesmo, porque as nossas relações, elas estão um pouco fragilizadas, então, quando você falou, a gente encontrou esse espírito de comunidade, e a gente percebe que a gente pode caminhar melhor, com uma certa experiência, porque isso não quer dizer que a gente aprendeu tudo, que não aprendemos mesmo, graças a Deus, que nós estamos em eterno aprendizado, né, o Doutor Zaglin já falava isso, né, é verdade, mas é porque, olha, você vê, na nossa situação, na velha guarda, que você começa, brinca muito, que não é uma velha guarda, na verdade, né, a gente ainda está aí, cheio de coisas para doar, e aprender, olha que delícia, a minha filha costuma falar, mas não parece a idade que você tem, que você é tão jovem, tão alegre, eu fui minha filha, mas é porque eu quero aprender, o tempo todo, e o aprendizado é o grande reconhecimento, a pílula é essa, não precisa buscar mais, né, então, nesse 21, é a continuidade, é o fortalecimento, na verdade, desse tudo que nós já aprendemos, de uma maneira melhor, agora, muita coisa ainda está para ser aprendido, muita coisa ainda, nós vamos ainda rever conceitos mesmo, rever posições, e rever até a maneira como a gente vai lidar com a própria tecnologia nos aprendizados, porque ela vai favorecer isso também, né, para quem tinha versão, tecnologia, era um grande aprendizado, não é isso? Não, com certeza, com certeza, e é tão interessante, né, esse movimento, né, que nós temos, né, que é de dentro para fora, né, essa abertura, de estar sempre, né, nos transformando, sempre nos questionando, tendo perguntas poderosas para trazer a gente, né, para uma conexão mais forte, né, com o nosso propósito, em tudo, e mesmo com tantas adversidades, mais ter uma visão, ter, manter esses sonhos, isso levanta, isso, isso automotiva, né, e até para o nosso papel de, de, de realmente disseminar isso, né, e como líderes de comunidade, tudo, né, é importante nós mantermos, esse autocuidado, essa automotivação, né, autorregulação, para isso se fortalecer, em todas as nossas dimensões, nós precisamos estar eternamente nos fortalecendo, e, e o ano que cada vez mais se fala da saúde mental, no equilíbrio da saúde mental, emocional, né, e a parte espiritual, como que isso levanta, né, as pessoas, e que é necessário mesmo, o autocuidado do corpo, isso tudo está muito, muito presente, né, e absolutamente em, em tudo, né, e o secretariado não poderia ser diferente, né? Não poderia, até porque ele está na, na posição de frente, né, ele está ali, a gente fala que ele é estratégico, é uma posição estratégica, onde ele está realmente fazendo todas as ligações entre as pessoas do seu ambiente de trabalho, e eu gosto, eu não gosto muito quando fala que o secretariado é uma profissão de servir, não sou, né, não sou ponta quem fala, mas eu sou longe, particularmente, eu não gosto, porque não é o servir, é, 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 é o conviver, é a parceria, a cumplicidade, é o compartilhar, que todas as profissões fazem isso, a única diferença que eu vejo no secretariado, é porque realmente ele tem a oportunidade de abraçar o universo inteiro de uma empresa, de uma organização, e às vezes determinada profissão, ela fica só vinculada dentro ali do seu quadrado, normalmente, né, é verdade, então nós, toda essa área secretariada, a gente circula com uma facilidade, e é da profissão circular, entre todos os pessoas e setores da sua organização, não tem como uma secretária não perder conhecimento, um secretário, é, não ter conhecimento de tudo, todos os processos que acontecem na sua empresa, não é isso? Então, eu vejo que, que a gente tá ali, pra fortalecer, então, é, é, é uma profissão que trabalha muito, a parte da sua inteligência emocional, o tempo inteiro, né, ela tá lidando ali com muitos sentimentos, além de toda técnica, de todo o processo, de que ela tem que trabalhar, né, nas suas atividades laborais, vamos dizer assim, ela tem que ter um, uma, um jogo ali, de emoções, de sentimentos, pra administrar, que é muito maior, talvez, muito mais do que talvez o que ela própria desenvolva, dentro, né, da sua atividade fim, vamos dizer assim, da sua atividade meio, né? Com certeza, o grande papel, né, de parceira mesmo, né, parceira do executivo, do RH, né, e parceira do negócio e tudo, né, tem que ter, né, esses elementos, eu diria assim, uma maestria, né, não tem, mas caminhar sempre, no foco disso, porque é um desenvolvimento, é de eterno, né, quem mergulha nesse campo, né, de desenvolvimento das competências emocionais e tudo, ele realmente tem que estar eternamente trabalhando isso, né, não é uma coisa pontual, é um processo, é de eterno, e essa, essa maestria, né, que quando entra no mundo, né, da construção de relacionamentos, né, com alto grau de confiança, né, e a prática, né, de conversas, né, cruciais, né, as conversas autênticas mesmo, né, e para você viver, né, ter essa conexão com o teu valor, né, e genuinamente, né, e poder conectar pessoas, porque você tem a habilidade de ter a compreensão e abraçar a diversidade humana, diversidade humana, cultural, de tudo, então, assim, é navegar nesse mundo, como você falou, da inteligência emocional, de todas as esferas, intrapessoal, interpessoal e tudo, que é fascinante, desafiante e necessário. eu costumava, quando eu era mais jovem, e quis ser secretária, eu já tinha, assim, um fascínio, os olhos brilhavam, aquela coisa toda, por causa do poder que tem um profissional da Secretaria, é um poder, que eu falo, gente, no dia que todo mundo entender esse poder, hoje, ele vai ser a profissão mais reformizada do universo, então, eu sentia isso, assim, de gente, mas o secretário faz isso, ele vê, ele participa disso, ele acontece dessa maneira, quer dizer, é o universo que eu falo, eu falo que é o universo mesmo, é uma coisa muito grandiosa, e eu, jovenzinha, eu falo, gente, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero dominar, e que bom que eu consegui fazer disso, né, é uma coisa muito importante para a minha vida, fiz uma profissão que realmente dominou a minha vida, dominou o que eu sou, o que eu represento hoje para a Assa, por isso que é uma dedicação muito grande, outro dia alguém falou isso comigo, a Assa falou, você podia, você podia deixar um pouco o secretariado de lado, você já fez tanto por ele, e eu falei, não, não fiz nada ainda, tem muita coisa ainda para fazer. É, porque é a tua missão, você é apaixonada nisso, e na realidade, assim, você vive o secretariado, né, com muita liderança mesmo, né, hoje em dia, né, as secretárias, vice-level, diretoria para cima em tudo, cada vez mais, né, tem, né, esse papel de liderar, né, de ampliar seu círculo de influência, né, de liderar, até as próprias equipes, for office manager, o que for e tudo, ou incorporar essas atitudes de liderança, né, para poder estar disseminando, né, porque são os grandes líderes, né, que ela tem de tudo, então, ela tem que ter isso incorporado também, também, então, assim, esse cada vez mais, e afora, o próprio gerenciamento pessoal, né, gerenciamento de pessoas, de processos, de informação, tudo gestão, 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 né, então, quanto mais você se conectar, né, tudo começa com a liderança pessoal, né, e aí a liderança da influência mesmo, a liderança que eu considero, e você com certeza, com todas as suas falas, uma liderança positiva dentro da organização, uma liderança que influencia positivamente, né, através do modelo, né, da comunicação, do relacionamento, da parceria, da criatividade, da construção da confiança, são tantos elementos que são tão fascinantes quando a gente mergulha nisso, e quando nós conversamos com secretárias, contando toda a história de construção, né, dessas parcerias que deram resultado e tudo, uau, é fascinante, nós temos que disseminar isso, cada vez mais, né, Solange? A gente tem que mostrar, inclusive, como é, talvez, assim, essa liderança que as pessoas acreditam que não existe nessa profissão, tudo isso que nós estamos falando, não é conquistas fáceis, não, eu já tive executivos que gritavam, que não atendiam o que a gente falava, que maltratavam, nós, como secretária, eu tive muitos problemas, mas nem por isso eu desistia de mostrar o resultado que é essa profissão, e aí vem a, aí começa a impor, que você vai entendendo como que você consegue dominar no espaço a partir daquilo que você acredita, e é com resultado, tá, com resultado, com confiança, com essa liderança que ela tem que vir mesmo, com a firmeza, com a certeza de que aquilo que você está fazendo é o adequado, tá, então, assim, foram passos, caminhos, com muitas dificuldades, eu vou dizer para você, porque, que eu, eu, mais de 30 anos nessa área de secretariado, eu acredito que lá para os meus 20 e poucos anos, é que eu, que eu realmente atuei como secretária executiva, olha quanto tempo, mas eu não desisti, não, porque até então era um tal de aceitar muitas as, as ordens, vamos dizer assim, né, das pessoas, da equipe, do próprio executivo, e você não poder opinar, a partir do momento que a gente encontra um profissional, que, que percebe que você tem essa liderança, que você tem todo esse potencial, você começa a entender, fala, olha, realmente, isso tudo que eu fiz para trás, até esse momento, é, foi uma bagagem para eu chegar aqui, e, e continuar a se envolver de uma maneira completamente diferente, de uma maneira, é, que eu falo assim, da parceria, né, e de estar ali dando opiniões, e trabalhando nos projetos, em planejamento estratégico, e assim foi, tá, a conquista foi longa, e chegou, e chegou assim, veio que veio, de uma maneira, é, bem forte, que hoje, realmente, até os meus executivos ainda me fazem contato, fazem contato comigo, para poder me questionar várias questões, da época em que eu trabalhava, e de onde eles estão trabalhando hoje, né, tipo, pedindo opiniões mesmo, isso é fantástico, que é a consultoria, né, com certeza, com certeza, é uma conquista, não foi caindo assim, facilmente, o que acontece muito, que eu percebo, é que as pessoas, é, desistem com muita facilidade, desistem com muita facilidade, e aí, que, 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 o erro da coisa, sabe, é, a conquista, o gostoso, é isso, às vezes, você está ali, com aquela dificuldade, de repente, um azinho, uma coisinha que faça, opa, peraí, eu vou entrar por esse caminho, você vai começando a perceber, sem desistir, sem ficar se lamentando, sem ficar lá, ai, ninguém me valoriza, ai, ninguém me olha pra mim, ai, a empresa não faz isso, não existe, isso é você, é com você mesmo, não é, com o Fita, é o que você trabalha, muito com as, com as suas, suas jornadas, você trabalha isso demais, demonstrando, que é você, que vai fazer a construção, não é o outro, se você não vai, né, pensar na sua carreira, não vai ser lá dentro, e eu vejo, brilhantemente, o tanto de, de, de projetos, percursos, que você faz, com, né, com a turma do secretariado, demonstrando exatamente, esse poder, e essa condição, que eles têm, de alcançar, não é mesmo? Né, Bipi, deve ter, isso, essas jornadas, né, de autoconhecimento, de criatividade, de inovação pessoal, né, as jornadas de foco, flow, felicidade, todas as grandes jornadas, né, que começam tudo aqui dentro, né, pra depois, construir, né, e, assim, e, pra ir você, finalizando, Solange, né, Solange, as várias facetas, quais são os grandes papéis que você tem na vida? Eu já, já visualizei vários, que a gente já conversou, né, então, Solange, né, quem é Solange, pra finalizar? Os papéis, os principais da tua vida? Resumindo, alguns segundos, é uma pessoa extremamente, de bem com a vida, bem amorada, acredito muito que com humor a gente vai longe, não é isso? Criativa até debaixo d'água. Verdade. Adoro reinventar, adoro inovar, é o cabelo de um jeito, não é isso? Cada dia com óculos, aquela coisa, isso faz parte dessa personalidade de mim, é o aprendizado constante, a família, né, minha filha, meu marido, que é o grande parceiro, né, que tá sempre junto comigo, então, assim, é, Solange é muito simples, não gosto de muita, gosto de coisas bonitas, dependendo do que se significa o belo, né, mas, assim, gosto de coisas gostosas, gosto de uma culinária, gosto de fazer design gráfico, gente, é muita coisa, gosto muito da cozinha, daqui a pouco vou fazer um pão, ou seja, são muitos detalhes, mas é exatamente isso, é, eu acho que a Solange gosta de viver. Com certeza, com certeza, e é tão interessante, porque, é, nossa, graças a vida é bela. Apesar de tantos pesares, né, a vida é bela, vamos caminhar. Com certeza, com certeza. Vamos caminhar, né, gente? E, enfim, vamos caminhar, vamos viver, né, e é interessante, porque quando você abre o leque, né, quem sou eu e tudo, né, quando eu vejo a Solange, né, Solange, né, ela é professora e eterna aprendiz, né, escritora, né, e mentora, ela escuta as histórias dos outros, né, ela é uma contadora de histórias, porque conta de uma maneira tão maravilhosa, que você se transporta para o que você fala, né, adora, um chefe de cozinha, que isso aí para mim era novo, agora que eu já sei, né, assim que abrir, né, as fronteiras a gente viajar, vou visitar para pegar meu pão de queijo, né? Adoro arte também, faço arte, que essas coisas estão aqui atrás, tudo fui eu que desenhei. É uma artista, e é uma artista, assim, nesse estilo, como também uma artista que força tudo no computador para brincar com todos os tipos de imagem, design, é uma coisa impressionante, e é uma peregrina, que eu diria peregrina em todas as esferas que pode pensar em peregrina, né? Então, são tantas facetas, são tantas facetas, como o nosso grande amigo Moacir, Robert fala, né, são tantas facetas e tudo, e assim, e eu fico muito feliz da comunidade secretariado ter, né, ter uma Solange, uma Solange disseminando tudo o que ela compartilhou conosco, que simplesmente foi uma degustação, né, de, assim, da profundidade e desse mundo de conhecimento, de sabedoria, né, e que eu diria que a Solange tem. Eu fico muito feliz de ter você, né, no programa, né, da série Mulheres Incríveis, Inspiradoras, Inovadoras, que você de fato é, né, eu fico muito feliz de ter você como parceira, como amiga, como cúmplice, liderando projetos do clube com toda a tua maestria, com o teu bom humor, tua leveza, e essa criatividade que é eterna, ela flui de uma maneira, assim, fabulosa. Super obrigada, hein, Solange, por estar conosco, hein? Obrigada, Vipita, viu? Coração, um beijo pra todos, e vamos caminhar, como eu sempre falo. Né, Fernando Pessoa fala que eu amo aquela frase dele, que, como é que é, gente? Fugiu a frase, aquela que ele fala tanto, gente, eu falo, eu vi falando dela, eu tô com a vida é bela na cabeça, agora fugiu, fugiu, é uma frase famosa, uma pessoa que ele fala como que é importante a vida, né? Vale a pena, né, que a vida vale a pena, então é isso aí. Nossa, a vida vale a pena mesmo, e cada vez mais a gente... Não vale a pena se a alma não é pequena, é isso. Exato. Eu vi falando essa frase. secretárias do Brasil e do mundo, superobrigado pela audiência, e vamos dar continuidade às próximas entrevistas durante toda essa semana. Um grande beijo pra vocês, muito obrigada, Solange. Um beijo enorme pra você. Obrigada. 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 Obrigada.